Oi, tô indo por aí, 10 minutos eu tô aí Desliga, preciso descansar Se quer saber, tô na sua porta, se te importar Vem aqui fora que eu vou te falar Já me perdi nessas horas, então não demora Se eu for embora hoje é nunca mais Não sei porque eu insisto, acho que eu cismo com você Deve ser amor, acho que é, se for Não vai rolar Não vai, amor pra mim não dá Cansei de esperar, preciso descansar Se quer saber, tô na sua porta, se te importar Vem aqui fora que eu vou te falar Já me perdi nessas horas, então não demora Se eu for embora hoje é nunca mais Simplesmente não deu, não foi você nem eu Se a história muda nada Fique igual Não sei o que me deu Nem parecia que era eu Que era eu Se quer saber, tô na sua porta, se te importar Vem aqui fora que eu vou te falar Que eu já te perdi nessas horas Eu já tô fora Tô indo embora agora é nunca mais Se quer saber, tô na sua porta, se te importar Vem aqui fora que eu vou te falar Que eu tô fora e vim pra te encontrar Tô indo embora agora é nunca mais Paparará, paparará, paparará Tô indo embora agora é nunca mais Tô indo embora agora é nunca mais E aí, meu? Isso é hora de chegar? Você tinha me falado dez minutos Você sempre faz isso, né? Você tá bêbado? Diego? Diego?